PULSO BANDE NEWS COM GUTO GRAÇA Fala que a gente te escuta, Guto. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia, Rodolfo. Inevitavelmente a gente continua, não é que ser aprisionado pelo coronavírus, mas a gente vai acompanhando. Aqui é mutação. A gente foi vendo discussões, discussões acaloradas sobre assuntos de medicina que ganhavam algoritmo de torcida de futebol. E agora a gente está assistindo o que, Rodolfo? É a grande pergunta. Ah, o novo normal. Então, o que a gente foi procurar essa semana nas redes? Foi buscar o novo normal. E antes de chegar desse novo normal, um ponto que a gente tem que dividir, alguns bairros, Rodolfo, você teve uma explosão de transeuntes, de deslocamentos. O Botafogo e Madureira, prioritariamente, e Copacabana aumentaram de 30% a 35% semana anterior. É muito deslocamento a mais para uma pandemia, ou epidemia, ou doença que a gente mal ou bem está se inventando. Mas vamos lá. Dentro desses números, você chega e começa a ver a reação das pessoas. Olha que interessante, Rodolfo. Primeiro, por que é interessante? Porque foi um assunto que voltou muito pouco tempo, a gente está falando de uma segunda e terça-feira, e a primeira reclamação que explode em redes. Transporte público cheio. Bom, isso é explosão. Junto com o engarrafamento, mas o transporte público é um indicativo que você sabe que se está no meio de doença é extremamente perigoso. E queixa de máscara no queixo, de não respeitar a distância, de ausência de máscara, ou seja, todos esses relatos da nossa, talvez, falta de disciplina nesse momento, ok? E o que é interessante, Rodolfo, note, essa reclamação do transporte público, ela poderia aparecer o quê? Tão somente, Rodolfo, em quem tivesse, vamos lá, contrário ao retorno. Não. A gente fez uma dinâmica exploratória com 100 mil perfis de apoio ao isolamento, tá? E que estavam ativos, comentando sobre, nessa segunda e terça, 35 mil, Rodolfo, criticava aqui no Rio de Janeiro a forma que o isolamento estava sendo flexibilizado. falando exatamente isso, do ônibus cheio, BRT lotado, isso não é flexibilização. Detalhe, não é o cara contrário. A gente foi bebendo a fonte de pessoas que se expressavam favoráveis ao isolamento. Para aumentar esse caldo, Rodolfo, o que que você teve aí? Essa colocação do assintomático contamina ou não? Ou quanto contamina? Ou seja, foi uma dúvida médica que explodiu nas redes, também nas duas bolhas, foi aquele que queria criticar a OMS, como ele vem criticando, porque acha que a OMS está brigando com o Bolsonaro, e ele algoritma dessa forma e resolve defender. E foi para aquele cara que estava assim, cara, será que eu fui pateta de achar do assintomático? Ou seja, foi o assunto nessa segunda e terça mundial, mas que também teve uma explosão regional aqui no Rio de Janeiro, Rodolfo. Houve sobre essa questão dos assintomáticos, houve aí uma declaração de uma mulher que é membro da Organização Mundial da Saúde, que criou alguma confusão em cima disso, por isso tanto frissom nas redes sociais, inclusive depois que o próprio presidente Jair Bolsonaro ontem criticou a OMS, disse, olha, está aí a OMS agora, está aí posto, assintomático não transmite, etc, etc. E ontem a OMS se posicionou dizendo que foi uma declaração confusa e que assintomáticos sim podem transmitir. Talvez não saibam ainda em que grau, em que magnitude, de que forma, mas que sim podem transmitir. Os assintomáticos, ou seja, pessoas que pegaram ou estão com a COVID e não terão sintomas nem antes, nem agora, nem depois. Tem os pré-sintomáticos também. Os pré-sintomáticos, que esse, não há confusão alguma, esses transmitem, são os que pegaram, ficam com o vírus incubado em determinado momento, nesse momento, eles não têm sintomas, mas transmitem, podem transmitir e vão ter sintomas depois. Então, por isso que é pré-sintomático, antes dos sintomas. Enfim, e houve essa confusão toda com grande repercussão até pelo envolvimento de atores políticos no meio dessa discussão, com a própria OMS, e aí o assunto ganhou fôlego e força nas redes sociais, né, Guto? Exato, Rodolfo. Isso aqui, às vezes, perde um pouco até o sentido, ou seja, as pessoas começam a comemorar notícia ruim de um lado para o outro ou fazer um exagero de comemoração como se fosse uma notícia boa. É muito estranho. É muito estranho. E detalhe, isso é uma coisa muito maior nas redes do Brasil do que de diversos outros países. Ponto. Você não encontra isso na França, você não encontrou na Itália, você encontrava crítica, mas era crítica ao governo até de quem era partidário ao governo. Era uma coisa muito louca. Era assim, você aqui no Brasil que parece que o Covid ou não Covid ganhou torcida. É muito louco isso. É muito louco que ele está vivenciado. Mas, enfim, por favor. Seguindo. O André Aza tem aí pergunta para você. Parece que o Guto me escuta baixo em função da circunstância, mas o ponto que eu queria tratar, Rodolfo, é o seguinte, essa questão dos assintomáticos que não transmitiriam, não foi uma conclusão, nem mesmo uma especulação oficial da OMS. Foi alguém da OMS que fez um comentário. E aí, né, Guto, se perverte a sentença para transformá-la num fato, numa conclusão, e aí se explora politicamente. É muito difícil transitar nas redes, né, Guto, em busca de informações com esse grau de maldade mesmo contido na disseminação de notícia, né? Exatamente, André Aza, por uma razão. Se a fake news, que, assim, absurdamente, a fake news, ela já vira expressão de opinião, o cara fala, é mentira, mas poderia ser verdade, e eu concordo com isso, a fake news, a notícia, seja o maior absurdo de um lado ou para o outro. Vira-se, tanto é que 86% das pessoas não apagam a fake news quando confirmada que é fake news, ok? Quando você vai para tudo que tem uma possibilidade dúbia, você começa a ver o que? Cada um querendo exercitar um viés confirmatório, mas um viés confirmatório de torcida, que é o mais grave. Não é nem um viés confirmatório de arrogância científica ou até mesmo de algum desejo, é muito no sentido, eu vou distorcer isso para acertar esse cara que eu não gosto do que pensa. É uma distorção que a pessoa parece que assume ou de uma forma, como disse você, suja, ou de uma forma, Andreasa, eu diria quase que poeril naquele clima de comemorar gol. Eu acho que tem os dois, mas é um efeito que a gente tem que tomar muitíssimo cuidado porque contamina as redes. Valeu, Guto, um abraço para você. Um abração, Rodolfo, até a próxima. Valeu, querido.